Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um projetinho de porta-ovos de MDF que fica uma maravilha, gente. Tanto dá pra usar realmente como porta-ovos, como dá pra deixar uma peça decorativa naquele cantinho seu da cozinha que tava esquecido, que tá sem graça. Fizemos aqui uma transformação nessa peça e você vai acompanhar se ficar comigo até o final do vídeo. Já vai deixando seu like, gente. É um cliquezinho que pra você não custa nada, mas que pra gente significa tudo. Faz crescer o canal, ajuda na divulgação dos vídeos e faz com que eu entenda que você está interagindo com o nosso canal, que você está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte da nossa grande família. Aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, ok? Agora sim, bora lá. Vamos começar a nossa obra de arte hoje. Bom, pessoal, aqui na parte de trás do meu porta-ovos eu vou estar usando esse guardanapo de decopagem de galo. E nas laterais eu vou estar usando as galinhas, tá? Paguei dois reais do meu pacote e ele vem quatro guardanapos, bem grandinhos, tá? Então, dá pra fazer e sobra. Vou estar usando cola branca de artesanato mesmo, da Cascolar, que é a que eu gosto. Mas, se você tiver outra marca aí na sua casa, sem problema, ok? Aqui dentro eu passei uma mão de verdinho e aqui na porta eu já colei um guardanapo de decopagem floral. Então, vamos começar as laterais, então. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal